Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do primeiro álbum do grupo Secos e Molhados. Secos e Molhados é o álbum de estreia do grupo homônimo, lançado em agosto de 1973. Foi lançado pelas gravadoras Continental, no formato de LP, e pela Warner Music Brasil, no formato de CD. Unindo a poesia de autores como Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira e João Apolinário, pai do idealizador do grupo João Ricardo, com danças e canções do folclore português e de tradições brasileiras, traz as músicas mais famosas do trio, tais como Sangue Latino, Ouvira, Assim Assado e Rosa de Hiroshima. O disco, assim como a própria banda, surgiu em meio a um tempo de censura e ditadura militar no Brasil, ao que também retrata a liberdade de expressão, o racismo e as guerras. Um fenômeno de vendas para a época, o LP mais famoso dos Secos e Molhados, aquele que os projetou no cenário nacional e vendeu mais de um milhão de cópias pelo país. Mais de 1.500 cópias vendidas só na primeira semana. O disco inovou o estilo musical da música popular brasileira, com um som mais pesado que o usual e com o uso de maquiagem forte na capa, que remete ao glam rock, e desenvolveu gêneros como o pop psicodélico e o folk. Além de receber certificação de disco de platina em 1997 da ABPD pelo lançamento em CD, o quinto lugar na lista dos 100 maiores discos da música brasileira da revista Rolling Stones Brasil em 2007, e a 97ª posição no LOS 250. Essencial Album of the Time Latino Alternative. Rock Ibero-Americano da All Board de 2008, provam que o disco continua a ser popular e criticamente admirado nos dias de hoje. O álbum Secos e Molhados possui 13 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do álbum de estreia do grupo Secos e Molhados. Se você curtiu, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.